Música Olá meus amigos, estamos começando mais um programa entre nós e hoje com uma novidade. Eu ando meio saudosista e a nossa diretora resolveu mostrar uma festa junina que nós fizemos no ano passado, juntamente com o Edu Meloni, com o querido Edu Meloni, com o Gila Toreira e eu. Vamos matar a saudade um pouquinho? Roda o VT. Música E agora sim, né Edu? Agora vai ficar bom. Agora vai ficar bom. Vamos falar, o que você vai fazer hoje? Eu vou fazer um cuscuz, mas facinho e rapidinho. Olha que beleza. Então vamos começar? Vamos. Eu vou colocar, olha, uma colher de manteiga. Manteiga. Um pouquinho só de azeite. Azeite? Mas não é uma redundância? Não. Sabe o que é? A gente tem que colocar um pouquinho de azeite, um pouquinho de óleo, senão fica preta a manteiga. Então isso aí já clarinha. Mas isso é uma dica muito boa. O Edu Meloni, o Edu Meloni, o Mazzarotti, o Edu Meloni. É só fiozinho de azeite que você pôs, né? É só fiozinho de azeite, misturar aqui. Pronto. E aí só para tudo que tem direito aqui, você pode... Nesse caso aqui, nós pegamos o frango. Passa o frango, meu foteiro, meu Giro. Agora, esse aqui, se você não quiser frango, não gosta de frango, olha aí, esse é um frango já temperadinho, desfiado, que eu já cozinhei lá em casa. Quanto tem de frango aí, Edu? Aqui tem umas 250 gramas. É, 250 gramas de frango desfiado. Desfiado. É frango qualquer ou é frango caipira? Não, pode ser qualquer. É, qualquer homem também. É um pouquinho, por volta de 250, né? Esses paulistanos falando caipira não tá com nada, viu? Eu sei que é boa nisso, manda aí. Ah, eu vou falar de leitinho então. Surocaba, eu sei, é frango de leite. Frango de leite. Quente. Vamos nos deleitar. Ah, sabe pra lá. Olha, agora pode, já pode pôr as coisas aí, o molho de tomate. O molho de tomate. Isso, tomate. Meia xícara, tá? Aqui tem uma, vamos pegar só metade. Metade. Aí, pronto. Se precisar um pouquinho mais, deixa aqui. Pronto. Ervilha. Ervilha, pode pôr tudo um pouquinho. Uma lata de ervilha. Isso, uma latinha de ervilha. Vamos pros tomates do menino. Isso, pode pôr um pouquinho de tomate pra dar um pouquinho de crocância, dar um ficar gostosinho. Você coloca tudo junto, né? É, já. Vendo. Água fervendo aqui. Quanto de água tem aí? Aqui tem uma xícara de água. Uma xícara de água. Vamos colocar uma xícara de água. Aham. Tá? Mexe um pouquinho. Mistura. Olha lá. Mexe o cuscuz. Mexe o cuscuz. Que ralo com ovo. Mexe o cuscuz. Então, vamos lá, Rosinha. Vamos lá. Agora pode ser esse meio quilo de cuscuz instantâneo, tá? Cuscuz instantâneo. Ou se não, você pode fazer... É alguma marca especial ou não? Não, não. Só esse cuscuz instantâneo, mais conhecido também como cuscuz marroquino. Olha que... Ficou uma delícia isso aqui, ó. Que beleza. Ficou uma maravilha isso aqui. Agora pode colocar o ovo. O ovo verde aqui. Agora os ovos cozidos. Os ovos. Os ovos. Dois ovos cozidos e picados. Dois ovos cozidos e picados. Olha o que delícia. Isso, põe agora a salsinha. Salsinha. Que beleza de salsinha, salsinha. O que é esse queijinho que eu quero? Agora, olha, vamos decorar. Olha aí. Decorar. Tá acabando o trem aí. Decorar a forma, tá? E por falar em decoração, olha que maravilha que tá o nosso entre nós hoje. Com a livraria pedagógica aqui. Arrasou aqui nos balõezinhos, nas bandeirinhas. Olha que maravilha os chapéus que nós estamos usando. Olha só. Olha só. Nós somos caipira fashion. Aliás, em falar em caipira fashion, obrigado pessoal da Fórum. Que ó, que modelito lindo de parmisa. Ai não, bem, na hora que eu tenho que ser chique, bem. Agora eu vou colocar mais umas pitadinhas. Vamos dizer, umas duas, três colheres de queijo ralado. Queijo ralado. Pra dar uma cebada gostosa. Claro. Eu que falo errado. É queijo ralado. Esse é o parmesão ralado. Mas é chique. Quanto tempo você vai ficar aí? Esse aqui já tá pronto. É. Aí você vai chamar o comercial. E eu vou dar uma finalizada aqui. Enquanto você fica aí, nós vamos ficar aqui amassando a mandioca, né? Como é que é? Alô! 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 Procure sempre comprar fogos de artifício em lojas especializadas e certificadas. Solte foguetes somente em locais abertos e em direção oposta às pessoas. E atenção! Fogos de artifícios não combinam com bebidas alcoólicas. Não tem. Combinações que surpreendem todos os gostos. Runner. Cozinha. Home Office. Corporativo. Home Tether. Dormitório. Banheiro. MS Mobili. Realizando o seu sonho. Estamos no mês de julho, mês de férias, mês de diversão. E diversão combina com o dia. Vamos falar do Jiminy, o compacto 4x4 da Suzuki, que traz esportividade e força para quem adora aventura e agilidade no dia a dia. A versão HR é perfeita para quem busca um veículo personalizado, jovem e inovador. A tração 4x4 com comandos eletrônicos permite engate em até 100 km por hora para enfrentar frestos off-road com total segurança e confiabilidade. Além de toda essa disposição, o Jiminy possui para-choque estilizado com faixas laterais e grafismos exclusivos. Isso sem contar o conforto da direção hidráulica progressiva e dos assentos modulares. Além da segurança do indicador de acionamento de tração. Os pneus garantem melhor performance em rampas e em diferentes tipos de terrenos. Portanto, resistência e robustez não vão faltar para enfrentar os mais diversos tipos de obstáculos. Quer conhecer um pouco mais sobre o Jiminy? Então vai ao BAP Suzuki e faça um test-driver. Tenho certeza que você nunca dirigiu um off-road assim. A falta de sangue é um drama da vida real. Ligue e agende a sua doação. Doe sangue e passe a bola para um amigo seu. Oi gente, que gostoso. Eu estou aqui no Arraial do Bicudo da Citroën. Hoje, sexta-feira, nessa festa gostosa. Só podia ser do Bicudo. Bicudo fazendo aqui para o pessoal da Citroën. Vamos desbilhotar tudo. Mostra aí a comida, Alê. Mostra aí. Olha, tem doce. Todos os doces. Temos show. Tem boi mecânico. Tem pastel, tem pipoca. Vamos ver tudo isso bem de perto. Gente, olha o que eu encontrei aqui no nosso Arraial dessa sexta-feira. Na Citroën. A diretora de marketing, Camila. Tudo bem, Camila? Tudo bom, e você? Tudo jóia. É você que organizou tudo isso, Camila. Foi. Dá trabalho. Trabalho. Conseguiu? Tô no mecânico. Aquela mesa cheia de doces que vocês viram. Essa banda maravilhosa com os meninos maravilhosos. Conta para a gente como é que foi isso. Na verdade, é o terceiro ano que eu organizo essa festa. Porque eu acho um evento e uma confraternização muito importante para os funcionários. Porque isso são ações de endomarketing. Que nada mais é do que o marketing voltado para o público interno, que são os nossos colaboradores. Isso é muito importante, porque parte do princípio de que nunca um colaborador vai conseguir trabalhar com todo o empenho, com toda a motivação, se você não der o incentivo que ele merece. Porque, na verdade, ele é muito importante para a empresa e a empresa não é nada sem ele. E isso tem que ser demonstrado através desse tipo de ação. Me fala uma coisa. O teu pai tem alguma influência nas brincadeiras, nas tarefas que você colocou aqui dentro da festa? Ou não? Não, meu pai, ele é super tranquilo em relação a isso. Ele deixa fazer meu trabalho, ele sabe que é importante. É lógico que, como ele criou tudo isso, todo o grupo, o Bicudo, há 30 anos já no mercado, ele é um pouco mais conservador e isso é natural. Então, eu venho com as ideias novas, com as novidades, com as inovações. Isso é muito legal, porque ele deixa que eu coloque isso em prática. E os colaboradores? Vêm de todas as regiões aqui de perto da Citroën? Isso. A gente reúne todos os colaboradores, tanto da nossa filial em Itu, quanto as disseminamos aqui em Sorocaba mesmo. Muito legal. Camila, agora daqui a pouquinho eu vou com a Camila assistir esse show maravilhoso e vamos falar com os meninos também, ok? Muito legal esse show, não é? E agora eu estou aqui pessoalmente com eles e eu vou perguntar para o Rodrigo Freitas e para o Xavier qual é o verdadeiro sucesso deles. Olá Celso, prazer estar aqui com vocês, aqui no Entre Nós, obrigado pelo carinho de estar aqui entrevistando a gente. Bom, a gente na verdade veio com um trabalho com a música escrita por mim, que é uma música da dupla La Luna Vinicius, que é uma música chamada Eu Estou Solteiro, que se tornou um grande hit, um grande sucesso. Esse é o grande sucesso? É o grande sucesso na carreira da gente. A música a gente trabalhou quase que uns dois anos mais ou menos, essa dupla. Aí teve a mudança de formação dentro do nome Rodrigo Freitas e Xavier, da marca Rodrigo Freitas e Xavier, que entrou o meu parceiro usando a marca Xavier também, que a gente tinha shows para cumprir em um período de oito, nove meses. A gente não podia parar e nem trocar a marca, porque tinha que cumprir com esses shows dos contratantes. E agora chegou o tempo de eu contar uma novidade para você. Então vamos lá gente, você aí em casa agora, preste atenção na novidade. Aqui em primeira mão, não entre nós, hein. Nós estamos trocando a marca agora, que vem a ser Rodrigo Freitas e Valtinho, o lançamento nacional de um CD novo que está saindo, com participação de Bruno e Marrone também. Rodrigo Freitas e Valtinho. Olha, gostei, gostei. Ficou legal, vou pronunciar de novo. Rodrigo Freitas e Valtinho. Rodrigo Freitas e Valtinho. Rodrigo, me conta, quem te convidou para vir aqui na festa da Citroën hoje? Nós tivemos um convite da família Citroën, né, da Sandra, do Bicudo, do pessoal todo aqui. Como vocês são importantes. Imagina, rapaz, Sorocaba é uma cidade maravilhosa, a gente tem uma amplitude de amigos, um relacionamento muito bacana. É uma família maravilhosa, né, você conhece todo mundo? Maravilhosa, eu tenho conhecimento, assim, faz anos já, e além de ser amigo também, eu sou cliente da família do Bicudo faz anos, aqui da Citroën também. Você tem bom gosto, você anda de Citroën? Com certeza, é os melhores carros do Brasil, a gente tem o prazer de ter esse relacionamento, não só tanto pelo lado profissional, mas do lado pessoal também, das amizades que nós conquistamos aqui na cidade, independente do nosso sucesso, que a gente está viajando muito nacionalmente agora, viajando para as festas de peões, para os rodeios de todo o Brasil, desde o lançamento nacional nosso. Então a gente está muito feliz com tudo isso, com essa conquista do nome agora, da nova iniciativa de Rodrigo Freitas e Valtinho. Valtinho, me fala um pouquinho, então, a sua entrada na dupla, como é que ficou? Olha, fazem oito meses que eu estou junto com o Rodrigo já, mas já fazem cinco anos mais ou menos que a gente já tem uma amizade de compor junto, e eu já ia nos shows dele antes, já acompanhava, já tinha um relacionamento de amizade, é isso aí. Agora, com essa formação, agora fazem oito meses. Oito meses. Então vamos escutar mais um pouquinho de Rodrigo Freitas e Valtinho. A Festa Junina é sinônimo de quadrilha, comidas típicas e muita diversão. Mas, infelizmente, as tradicionais comemorações também são marcadas por acidentes causados por fogueiras, balões e fogos de artifício. A Sociedade Brasileira de Queimaduras alerta. Em época de festas juninas, é preciso redobrar os cuidados para prevenir queimaduras. Somente no ano passado ocorreram mais de um milhão de acidentes de queimaduras no Brasil. Caramba, doutor, é isso mesmo? Infelizmente, sim, Mônica. Estamos recebendo aqui o doutor Flávio Estilitano, que vai falar sobre os perigos dessa época do ano com queimaduras, gente. Seja bem-vindo ao nosso programa, que eu acho que esse é um assunto muito importante e oportuno nessa época. Muito obrigado, sim. E o que fazer? O que os pais ou as pessoas que estão mais próximas da criança ou alguém que se acidenta, o que fazer quando a pessoa se queima com fogos de artifício? Qual o primeiro procedimento? Bem, a orientação que a gente dá, não só para queimadura com fogos de artifício, mas com todas as queimaduras de maneira geral, é primeiramente expor aquela área queimada à água corrente na temperatura ambiente. Então, muita gente fala de água gelada, não precisa ser água gelada. Água, temperatura ambiente, corrente por cerca de 20 minutos, mais ou menos. Essa água corrente, ela vai promover um resfriamento da lesão queimada e, além desse resfriamento, já vai promover uma certa hidratação. Ah, que maravilha. E essa pessoa, no momento de desespero, as pessoas têm mania de cobrir ou de colocar pasta de dente, qualquer coisa assim, caseira, é prejudicial, né, doutor? Na verdade, sim, o atendimento inicial do paciente queimado, se ainda houver fogo, por exemplo, o ideal é você cobrir com o cobertor ou se a pessoa está sozinha, ela rolar no chão para tentar apagar esse fogo. Mas após não ter mais o fogo, essas coisas da crendice popular realmente não funcionam. Pasta de dente, pó de café, clara de ovo, leite, tudo isso deve ser evitado porque, na verdade, aumenta a chance de infecção e não trata a queimadura. E a pessoa pode ser medicada com algum tipo de analgésico logo após a queimadura? Sim, pode. Na verdade, o tratamento com analgésicos, ele faz parte do tratamento da queimadura. Se você já tiver um analgésico à mão, disposto para essa pessoa antes de chegar no médico, não há problema, pode tomar assim. Então, algum analgésico tópico, não? Nada? Não, tópico não se deve utilizar nada. Deve-se primeiro chegar no médico para daí instituir o tratamento adequado. Dr. Flávio, quais as causas e os tipos de queimaduras? Bom, as causas a gente divide em queimadura por escaldo, que são aquelas queimaduras por líquido quente. A queimadura por fogo, que são os líquidos inflamáveis, gasolina, álcool. A queimadura elétrica, que pode ser alta tensão, de repente até um fio desencapado em casa. A queimadura química, que é por agentes químicos. E a queimadura de contato, que é com algum agente quente, por exemplo, um ferro de passar roupa, uma barra de ferro quente. E como tratar uma queimadura, por exemplo, dos fogos de artifício? Vamos falar especificamente desses fogos. Ok, então, antes de tudo, o médico precisa definir qual é o grau dessa queimadura. Então, nós dividimos as queimaduras em três graus. Primeiro, segundo e terceiro. Normalmente, a queimadura de primeiro grau é aquela queimadura de praia. Aquela queimadura que fica avermelhada. Normalmente, você trata só com hidratante de pele, um analgésico simples. A queimadura de fogos de artifício, ela varia normalmente entre segundo e terceiro grau. A queimadura de segundo grau, normalmente, ela não precisa de cirurgias. Você consegue fazer um tratamento com curativos, mas aí, especificamente, dependendo de como for essa queimadura. E a queimadura de terceiro grau, que aí sim precisa, normalmente, de cirurgias, além dos curativos. E o tratamento para cicatrizes, existe alguma coisa nesse tipo? Existe. Existe. É o tratamento que a gente fala das sequelas da queimadura. Então, esse tratamento é um tratamento muito prolongado, que exige bastante paciência. A gente, inclusive, tem alguns aparelhos que nós podemos utilizar, como o expansor de pele, que a gente utiliza com bastante frequência. Ou até recepções parceladas, que a gente fala, que é onde a gente tira as cicatrizes aos poucos. Mas são sempre tratamentos prolongados, que exigem muito do paciente. Doutor Flávio, e nessa época do ano, quantas pessoas vocês atendem, em média? Então, é difícil a gente falar em estatística geral de queimaduras. Por quê? Na verdade, não são todos os pacientes que chegam a uma unidade de queimados ou até o cirurgião plástico. A queimadura, ela pode ser atendida e, normalmente, ela é atendida no pronto-socorro. Então, ela chega, é um clínico geral que vai atender esse paciente. Se é uma queimadura um pouco mais simples, ele consegue instituir um tratamento e esse paciente não chega ao cirurgião plástico. Normalmente, só as queimaduras um pouco mais complicadas de tratamento que acabam chegando no especialista. Por favor, doutor Flávio, diga às pessoas de casa aonde elas devem procurar e a quem. Qual seria o caminho mais rápido e mais eficaz a seguir? Ok. Então, a queimadura, ela é, na verdade, uma patologia de urgência. É um acidente que acontece e é algo de urgência. Então, como que a pessoa deve proceder? Se é uma pessoa que tem um convênio médico, deve procurar o pronto-atendimento do seu convênio. Onde vai passar por avaliação de um médico e esse médico vai ou encaminhar esse paciente ou já instaurar algum tipo de tratamento. Se é um paciente que não tem convênio, por exemplo, um paciente que é atendido normalmente pelo SUS, deve procurar o seu pronto-socorro, o seu centro de saúde de referência, que vai acontecer da mesma maneira. Ele vai ser encaminhado. Nós temos no Brasil alguns centros de tratamento de queimados, que são específicos para tratamento desta patologia, mas normalmente já casos mais complexos. Por exemplo, o paciente que queima mais de 20% do corpo, mais de 30% do corpo. Esse paciente normalmente ele fica internado em uma unidade de tratamento de queimados. Mas ele normalmente não chega diretamente à unidade. Ele chega a um pronto-socorro, a um médico generalista e esse médico que vai fazer o encaminhamento desse paciente. Doutor Flávio, muito obrigada pela sua presença. Foi muito importante esclarecer essas dúvidas. Eu tenho certeza que muitas pessoas nessa época do ano sentem dificuldades e têm muitas complicações nesse momento. Tem dúvida, eu que agradeço, mãe. Estamos chegando ao fim de mais um programa. Aliás, que delícia rever amigos tão queridos. E quero dizer mais uma vez, gente, é muito importante o cuidado com as crianças agora nessa época do ano. Aproveitem bem as festas meninas, mas não se esqueçam que a prevenção através do conhecimento é a melhor maneira de se evitar acidentes com queimadores. Até mais. Legenda Adriana Zanotto